Música Música A chuva desta terra abençoada E o tão grandioso sol sempre a brilhar Juntando-se este rito e forte o sol Os frutos com certeza aderá Estamos dois ao céu agradecidos Nasci na forma tal neste novo Mostrando além dos vales e panteias Fazem brilhante e fogo se tornam É uma felicidade aerosinave Que o brilhante os laços da pernaz A esperança e a cidade avança jovem Na parte progrede cada vez mais Música 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 Música